Pra mim não tem mais jeito. Quem disse que não tem mais jeito? Jesus de Salvador, nosso herói, está presente pra salvar, curar e libertar. É uma mentira pensar É uma mentira pensar Que pra você não tem mais jeito Não tem mais jeito A situação te fez pensar Te fez pensar Que pra você não tem mais jeito Não tem mais jeito Pensai em tudo de bom Em tudo de bom Dai graças ao Senhor Ao Senhor Vem lutar Vem lutar Semear Semear Com fé Com fé Com fé Com fé É uma mentira pensar Que pra você não tem mais jeito A situação te fez pensar A situação te fez pensar Que pra você não tem mais jeito Que pra você não tem mais jeito A situação te fez pensar A situação te fez pensar Que pra você não tem mais jeito A situação te fez pensar Que pra você não tem mais jeito Faleceu o vale que um dia pereceu O nosso herói Jesus Cristo salvador Está conosco, ele vem pra salvar, curar e libertar Deus enviou seu filho amado pra perdoar, pra salvar Na cruz morreu por meus pecados, seus pecados Vai ressurgir e vivo com baia estar, pra nos salvar e nos libertar É o nosso herói, acredita, ele vai te curar Jesus Cristo nosso salvador, acredita, ele vai te libertar Acredita, ele vai te transformar Acredita, ele vai mudar a tua história Ele é o nosso salvador, é o nosso herói Oh, nosso herói Oh, nosso herói A situação te fez pensar Te fez pensar Que pra você não tem mais jeito Não tem mais jeito Pensai em tudo de bom Em tudo de bom Dá graças Ao Senhor Ao Senhor Ao Senhor Vem lutar Vem lutar Vem lutar Semear 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 Com fé Com fé Com fé Com fé Com fé Com fé É uma mentira pensar Que pra você não tem mais jeito A situação Jesus Cristo salvador, está conosco, ele vem pra salvar, curar e libertar Deus enviou seu filho amado pra perdoar, pra salvar Na cruz morreu por meus pecados, seus pecados Vai ressurgir e vivo com o Pai está, pra nos salvar e nos libertar O nosso herói, acredita ele vai te curar, Jesus Cristo nosso salvador Acredita ele vai te libertar, acredita ele vai te transformar Acredita ele vai mudar a tua história, ele é o nosso salvador, é o nosso herói O nosso herói, o nosso herói O nosso herói, o nosso herói